E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, não deixa de se inscrever. Se já conhece o canal, dá aquele like, se inscreve e dá o like também, né, pessoal? Que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar de um jogo que eu falei há pouco, que é esse aqui, o Coatz, da Famots, chegou no Brasil. Eu fiz um vídeo ali de visão geral do jogo, explicando as regras, e eu dou um pouquinho da minha opinião no início do vídeo ali. E hoje a gente vai pra aquele vídeo mais de regra. Então quer ler o manual, quer conhecer como é que joga, é nesse aqui, o Coatz, né? Nós vamos montar ali esculturas dessas serpentes plumadas, tentando maximizar a pontuação dela baixando cartas. A gente pode baixar no máximo 4 cartas de Provencia, mais uma de Tembro, pra que no final do jogo ela consiga a maior pontuação possível por cada serpente, tá? Então se quiser saber um pouquinho mais, assim, da visão geral, vou deixar um cardzinho aqui no review. E agora a gente vai pras regras aqui do Coatz da Fambox. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então pessoal, vamos lá então pras regras do Coatz. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o setup, eu deixei pronto, vou explicar pra vocês. Bom, nós temos esse tabuleiro aqui, que é um tabuleiro, né, de distribuição de peças. E o jogo vem com três sacolinhas, uma pra tu botar os corpos, uma pra tu botar as cabeças e outra pra tu botar as caudas. Tu vai sortear as sacolas aleatoriamente e vai preencher. Em volta aqui são dois a dois espaços de corpos, de forma aleatória. E aqui no meio tu tem dois espaços para caudas e dois espaços para cabeças dos corpos. Os jogadores vão receber a sua ficha de estoque aqui, de peças de 4, que tem oito espaços. Três fichas de sacrifício. E também o jogador que tu escolhe, o meu jogador recebe a ficha de primeiro jogador. Nós temos aqui as cartas de profecia, onde tu vai embaralhar o deck e vai abrir seis na mesa. Então ficam sempre seis abertas aqui na mesa. Nós temos aqui as cartas de templo, que tu vai embaralhar. Vai distribuir uma pra cada jogador. Essa carta fica na mão do jogador, escondida. E tu faz duas pilhas com as restantes, deixando sempre virada pra cima. As duas de cima sempre ficam aparecendo aqui. E por fim, tu vai pegar e vai distribuir cartas de profecia aos jogadores. Como é que funciona? O primeiro jogador recebe três, o segundo jogador recebe quatro. Se tivesse um terceiro, cinco. Se tivesse um quarto, seis cartas. Ou seja, cada jogador vai recebendo uma a mais, começando por três cartas no primeiro jogador. Aí os jogadores vão poder examinar suas cartas, elas ficam escondidas. E eles podem ficar com até três cartas na mão. Até três. Pode ser uma, duas, três ou nenhuma. Então, por exemplo, se o jogador quiser ficar com as três, ele pode ficar com as três. Esse jogador aqui, obrigatoriamente, tem que descartar pelo menos uma. Ele pode descartar duas, por exemplo, e ficar apenas com duas cartas na mão. Aí depende da estratégia do jogador. E pronto. Estamos prontos pra começar o jogo. Qual a ideia do jogo, pessoal? Existem três ações possíveis no turno. O jogador realiza uma. Já é a vez do outro jogador. E a ideia do jogo é construindo os quatro, são as serpentes, e maximizando a pontuação através das cartas de profecia e tentando pontuar a carta de templo. As cartas de templo, a gente pontua só uma por serpente no momento que tu completa ela, se possível. E aí as cartas, pessoal, elas existem algumas coisas. Elas vão dar sempre uma sequência ou alguma condição. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas vocês podem entender aqui. Cabeça, né? Aí tem que ter uma peça amarela, vermelha e... Amarela e vermelha. Detalhe, essa peça amarela aqui, por exemplo, pode ser a própria cabeça, tá? Não, a pessoa está dizendo a ordem, mas a cabeça pode ser amarela, depois um corpo vermelho, outro amarelo e outro vermelho pra satisfazer. E repara que essa carta tem aqui, ó. Tu satisfaz ela uma vez, tu ganha cinco pontos. Existem outras cartas, por exemplo, essa daqui, ó. Tu... É a quantidade de peças verdes que tem na serpente. Três dá dois pontos e seis, por exemplo, dá cinco pontos. Então, depende muito da carta. Então, temos também cartas que podem aparecer aqui, ó. Que são o quê? Né? Essa aqui é uma vez dá dois pontos, duas vezes dá cinco. O que é isso? É tu ter dois vermelhos e na lado deles não podem ser peças vermelhas. Tem que ser de outra cor. As cartas de tempo, pessoal, elas também, normalmente, elas sempre aparecem em duas condições. Tu pode satisfazer uma delas ou duas. Se tu satisfazer uma, né, de duas, tu ganha três pontos. Se tu satisfazer as duas de duas, sete pontos. Essa daqui, por exemplo, quantidade de peças azuis igual a amarela. E ela tem que ter exatamente doze peças na construção da tua serpente. Então, a gente vai buscar maximizar essas peças, essas cartas, desculpa, nas serpentes. E o importante é, cada serpente pode ter, no máximo, quatro cartas de profecia. E tu pode, quando ela completar, ela tentar encaixar uma carta de tempo, tá? Então, vamos ver agora como é que funcionam as ações pra gente ir construindo essa pontuação ao longo do jogo. Eu não vou entrar no detalhe de todos os símbolos, ó. Por exemplo, esse aqui não pode ter peça preta. Quando aparece uma peça branca, quer dizer que tu não precisa pontuar, né? Mas no manual tem bem explicadinho, ó. Essa aqui é fácil de entender, ó. Tu precisa ter uma verde, uma quantidade qualquer de amarelas entre elas e outra verde. Se esse amarelo fosse um branco, significa que pode ser qualquer cor. Então, essas explicações, né? O manual no verso vem exemplo das cartas e dentro do manual também vem a explicação desse símbolo. Muito bem, pessoal. Quais são as ações que a gente pode fazer? A gente faz uma entre três possíveis. As ações são pegar peças de quatro, que é a pegada aqui do mandel. Escolher quantas cartas de profecia a gente quiser e reabastecer aqui o centro. E montar o seu quatro. E aí a gente pode montar mais de um ao mesmo tempo, no máximo dois, pode ter no máximo dois incompletos na mesa, mas você pode colocar quantas peças quiser. Muito bem, pegar peças, pessoal. Como é que tu faz pegar peças? Tu tem basicamente duas opções, que é ou tu pega um parzinho dessas de cor, e aí tu vai pegar esse parzinho e vai botar aqui no teu estoque, ou tu pega uma cauda ou uma cabeça e também vai botar no teu estoque. Quando é que a gente vai reabastecer essa parte aqui do estoque? Nós vamos reabastecer ela quando ou acabar todas as peças de volta, aqui de corpo, ou quando acabar as cabeças e as caudas. Por exemplo, vamos dizer que a gente chega numa situação assim, o que vai acontecer? Nós vamos reabastecer tudo. Ou se tivesse acabadas de volta, a gente reabasteceria tudo também. Pode acontecer de não ter peças suficientes para preencher aquilo ali, mas a gente vai preencher o que der, sempre deixando duas peças em cada espaço de corpo, né? Nunca deixando uma. e vai jogando normalmente. Se acontecer de acabar as peças de corpo, e não tiver mais peças de corpo aqui, o jogo acaba e a gente vai para a pontuação final. A segunda ação, pessoal, é escolher cartas de profecia. O que tu vai fazer? Tu vai escolher quantas cartas de profecia tu quiser e vai trazer para a tua mão. Detalhe, o máximo de cartas que tu pode ter na mão é cinco. Então tu vai fazer o quê? Por exemplo, esse jogador aqui poderia comprar essa e essa aqui. Tu pode comprar até cinco cartas, por exemplo, se não tiver nenhuma na mão. E aí depois a gente faz o quê? A gente repõe as cartas aqui para refazer o estoque. Muito bem, e a terceira ação é montar o coacle. Como é que a gente monta? A gente pode gastar quantas peças a gente quiser. Para iniciar um coacle, bota ou botar uma peça. Pode ser uma cabeça, uma cauda ou um corpo. E ele está iniciado. Tu pode ter no máximo dois ao mesmo tempo sendo construídos. Então tu não pode ter três ao ser construídos. E vocês vão ver que o máximo que a gente pode ter durante o jogo são três ao final do jogo. Então tu vai montar o teu quatro da forma que tu achar melhor aqui, né? Daqui a pouco eu estou buscando sempre os objetivos das suas cartas, obviamente. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que esse jogador tinha essas peças aqui. E ele nem poderia ter tanto assim, mas ok, só para vocês entenderem. Aqui está. Então tu pode montar. Daqui a pouco ele já quer começar um ou outro aqui, dependendo das cartas que ele tem. E ele gastou as peças dele. Ou ele pode também deixar algumas peças aqui em estoque, não tem problema. Então, ele pode começar um, ele pode continuar um outro. Daqui a uma rodada seguinte ele consegue mais peças, ele pode continuar esses já montados. E ele pode também baixar cartas de profecia já nos quartos para liberar a sua mão. Então, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Essa carta, para tu baixar uma carta de profecia, tu já tem que ter cumprido ela pelo menos parcialmente. Então essa daqui tem que ter três pretos em sequência. Tem aqui, né? Então o que ele faz? Ele baixa essa carta do lado dessa serpente dele para marcar que é essa carta aqui. Se ele conseguir fazer mais uma vez isso, repara, até o final do jogo, ele vai fazer sete pontos. Porque a pontuação é só no final do jogo. Então tu pode baixar. Detalhe, tu pode ter no máximo até quatro cartas de profecia por serpente. Se ele tivesse mais uma carta, por exemplo, nessa serpente, ou mais uma já completa nessa aqui, ele já poderia baixar para ir liberando a sua mão de cartas. Então, pessoal, regras assim, para lembrar, para não ter problema aqui nessa montagem do quarto, tá? Tu só pode ter dois incompletos, né? Tu não pode ter mais que dois incompletos na tua frente. Para completar o quarto, tu tem que ter pelo menos uma cabeça e uma cauda, né? E pelo menos uma peça de corpo nele. Então tem que ser no mínimo três peças, tá? Tu tem que ter, pode botar de uma a quatro cartas de profecia, tá? Para concluir. Então tu não pode concluir um se não tiver pelo menos uma carta de profecia. Tu pode baixar ela ali no fim também, tá? E ele nunca pode ser usado para concluir cartas idênticas. Daqui a pouco aparece essa carta na tua mão de novo e tu não pode usar essa carta aqui de novo nele, tá? Isso é bem importante, tá? Uma vez colocadas as peças, não pode ser removido. Então não pode ser, ah, quero mudar, quero botar para cá. Não, não pode. No momento que tu botou, não pode mais, tá? Também não pode juntar. Daqui a pouco tu tem um aqui, tu quer juntar com esse outro. Também não pode fazer isso, tá? E também uma coisa. Você não precisa usar, né? Como eu falei, todas as peças de quatro, do tabuleiro, tu pode deixar isso aqui, né? E também não precisa estar cheio. Tu não precisa esperar chegar até oito aqui para montar. Daqui a pouco tem quatro. Tu já viu que é melhorado, mascar na tua mão. Tu vai ali, monta, baixa a carta e tá beleza, tá? Bom, e aí a gente chega a um momento bem importante que é o seguinte, que é quando a gente pode completar o quadro. Vamos dizer que esse jogador tinha uma cabeça e ele completou esse quadro. Quando tu completa ele, aí algumas coisas podem acontecer. Seguinte, tu pode baixar quantas cartas de profecia tu quiser para ele, com o limite de quatro. Se ele não tinha a carta de profecia, nesse momento ele tem que cumprir pelo menos uma. Senão, tu não pode completar ele. E a outra coisa que tu pode fazer é completar uma carta de tempo. Essa carta pode estar na sua mão ou ser uma das duas cartas abertas ali. E tu tem que satisfazer pelo menos um dos requisitos da carta, né? Se satisfazer os dois, melhor ainda. Por exemplo, esse jogador aqui completou esse, azul igual a amarelo, não acontece. Doze também não acontece. Mas se ele tivesse feito alguma coisa assim, ó, vamos só dar um exemplo. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, se o meu quadro fosse dessa maneira, repara que essa carta, ó, amarelo igual a verde, tem um de casa, cada se satisfez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis peças. Então ele satisfez as duas condições dessa carta de tempo. Então ele pode cumprir ela. E ele vai ganhar sete pontos. Feito isso, tu pega essas cartas e vira pra baixo. Uma coisa bem importante, pessoal, é apenas uma carta de tempo. Não importa, ah, eu cumpri duas. Não, tu só pode botar uma carta de tempo por cada uma das duas serpentes. E se um jogador, nesse momento, terminou o seu terceiro quarto, bom, a gente vai pro final do jogo. Então são as duas maneiras de terminar. Quando acaba o estoque ou quando alguém termina o seu terceiro quarto. Por isso que a gente pode ter no máximo três no jogo. E a última coisa que falta eu explicar aqui do jogo, antes da pontuação final, são as fichas de sacrifício, que nós temos três. Essa ficha de sacrifício permite tu fazer o quê? Ao invés de tu fazer a tua ação, tu descarta a ficha de sacrifício e faz a ação dela. Essa daqui, né, que é chamada escolha perfeita, o que tu faz? Tu descarta ela, ela tem uma marcação de 50 pontos atrás. Tu vai descartar ela e tu vai escolher uma das sacolas e tu vai fazer a compra. Ou dois corpos, ou uma cabeça, ou uma cauda, a tua escolha. Vai botar no teu estoque e vai preencher aqui a nossa área de jogo, o nosso estoque também. Temos essa segunda aqui, que é chamada de visão do futuro. Que é esse livrinho aqui. O que tu faz? Tu descarta ela e tu vai poder, vamos dizer assim, reciclar todas essas cartas de profecia. Tu descarta todas elas, tu abre novas seis. Tu descarta quantas quiser da tua mão e aí tu faz a ação de o quê? De escolher cartas de profecia. Ou seja, se tu quiser refazer toda a tua mão e abrir novas cartas, aí tu compra quantas tu quer depois que descartou aquela ficha e fez isso. E a última ficha é a promessa ao sacerdote, que permite tu fazer o quê? Tu descarta ela e tu pega uma das cartas aqui de templo e bota na tua mão. Qual é a vantagem? Só tu vai poder cumprir ela quando tu terminar aqui uma das serpentes. Então essas são as três fichas de sacrifício que vem no jogo. Bom, como eu falei, então o jogo termina quando um dos jogadores terminar o seu terceiro quadro, ou quando acabar aqui as fichas. Não tem mais nem aqui no estoque, nem na sacolinha, fichinhas de corpo, a gente vai para a pontuação final. Bom, pessoal, se acabou o jogo porque faltou essas peças, cada jogador a gente termina o turno para todo mundo ter a mesma quantidade de jogadas e acabou o jogo. Agora, se acabou porque um jogador terminou aqui o seu terceiro quadro, acontece o seguinte. Vamos simular que seja isso aqui. Se é o primeiro jogador que completou, o próximo jogador vai fazer duas ações e esse aqui faz mais uma ação. Por quê? Porque o jogador na ordem de turno ainda tem que fazer duas ações. Então esse fez uma, esse faz duas, esse faz mais uma e acabou. Se fosse uma partida de três jogadores, vamos imaginar que tem um terceiro jogador aqui. Se esse cara terminou o terceiro quadro, esse jogador aqui vai fazer duas, porque ele ainda está na ordem de turno, esse faz uma, esse faz uma e acabou o jogo. Esse terceiro jogador não faz ação, ele já terminou quatro, são os outros que fazem, tá? São os outros jogadores que ainda fazem. Então se está na ordem de turno ainda tu faz duas e se já passou a tua ordem de turno tu faz só uma. Essa é a ideia. Depois que todo mundo fez a ação, a gente vai para a pontuação final. Bom, pessoal, para a pontuação final, os jogadores vão fazer o seguinte, eles vão virar esse tabuleiro aqui, aqui está a pontuação, né? Cada um bota uma ficha da sua cor, então o azul aqui vai botar uma fichinha, o verde vai botar uma fichinha e a gente vai fazer a nossa pontuação. Como é que funciona a pontuação? Tu vai revelar teus quatro completos, ou seja, incompletos não pontuam, e tu vai ver tudo que ele satisfez. Por exemplo, esse aqui, né? Ele teria feito uma pontuação de sete pontos, porque satisfez as duas condições dessa carta. E esse daqui, ele fez uma vez, mais três pontos seriam apenas dez pontos. E aí os jogadores vão fazer o quê? Vão revelar todas as cartas dos seus quartos prontos, completos, e quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, quem tiver mais cartas de profecia e tempo no total dos quartos, vence. E se ainda permanecer o espaço, ganha aquele que tiver o quarto mais valioso. Bom, se acontecer um empate depois disso, bom, aí divide a vitória mesmo. E, pessoal, essas são as regras do Coat. Espero que tenham gostado aí do jogo, um jogo bem divertido, e ainda tem um modo solo, que eu pretendo uma hora gravar o gameplay dele aí, vamos ver se eu consigo, certo? Valeu, galera, aquele abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho